Olá Jundiaí região, a partir dessa semana você vai conferir as melhores ofertas em seminovos multimarcas zero quilômetro e os nossos parceiros preparam sempre condições exclusivas para quem é cliente N.O. Motors, então antes de sair para comprar ou trocar o seu carro, fique ligado no programa, o N.O. Motors vai ao ar todos os dias com quatro exibições diárias, é para você comprar o seu carro e fazer um excelente negócio e você empresário, quer fazer parte deste time, é só você entrar em contato com a nossa equipe comercial, N.O. Motors, agora também no canal 25. Cross Up, novo polo, concessionária Liberato Volkswagen aqui em Jundiaí, meu vem fazer um test drive, tudo bom? Edinaldo, tudo bem? Qual o diferencial do zero quilômetro aqui? Diferencial, taxa zero, para toda a linha, primeiro pagamento só depois do carnaval. Esses são um dos diferenciais para você sair com zero quilômetro Volkswagen, vou te mostrar agora seminovos, bora lá? Bora lá. Veículos revisados, com garantia, procedência e o Edinaldo vai mostrar uma boa negociação para você. Começa com a Spin, fala dela, Edinaldo. Essa é o Spin 1.8 LT 2013 automática, cinco lugares para R$ 37,990. Fechou o negócio com você, falou que viu no N.O.? Ganhou transferência. Olha que beleza, Tiguan? Tiguan 2.0 2011, a completaça 4x4, R$ 49,990. O preço dele aqui é bom e tem negociação, fala que viu no N.O., para no up aí 2018? Esse seria um up 1.0 Turbo Cross, tá? 2018, completaço também, esse é o Turbo. Completasso e mais um pouco e cheio de detalhes, é bonito o carro. Exatamente, esse é para R$ 51,990. Passa o endereço daqui. Rua 15 de novembro, número 310, Vila Ares, Jundiaí, São Paulo. Próxima estação de trem, essa é a referência. Próxima estação de trem. Opa, para no HB20, vamos falar dele. Esse é um HB20, o S1.6, prêmio 2016, automático para R$ 59,990. O preço é bom, falou que viu no N.O., ganha transferência ainda. Olha só que beleza, passa o endereço. Rua 15 de novembro, número 310, Vila Ares, Jundiaí, São Paulo. 0, operadora 11? 21364000. Mostramos zero quilômetros e seminovos aqui na Liberato Concessionária Vox Vario. Superestreia aqui no N.O. Motors, Vila Moto desde 1980, em Jundiaí, Concessionária, completíssima, Honda, com vendas de zero quilômetro, seminovas, oficina especializada, peças originais, a boutique com acessórios, tudo e mais um pouco você encontra aqui. E o Augusto, se você vier comprar, ele te dá uma aula sobre moto. Hoje a gente fala sobre a SH150i. Para quem é que é essa moto, Augusto? Essa moto é para quem está procurando uma moto para o dia a dia, prática e econômica, Wagner. Conta dela. Vamos lá, algumas características bem interessantes. Ela tem a roda de aro 16, freios ABS, ela tem a SmartKick, a chave inteligente, só com o sensor. Então a pessoa, mesmo com a chave na mochila, não precisa ficar colocando a chave no seletor. Se você é aquela pessoa que perde a chave, não vai perder mais a chave. Não vai ter mais esse problema. Olha, esses são alguns detalhes. Tem muito mais para você conhecer pessoalmente. Fala a condição de pagamento. 12,990, que é uma produção exclusiva. Bacana, para uma moto linda, né? Isso. 12,990 e se falar que viu no N.O. ganha o documento. Não esquece, fala que viu no N.O. Motors. Outra moto dessa linha, da linha Scooter, é a PCX. PCX, 150 cilindradas, também prática, econômica e automática. Essa é uma moto que faz 40 km com litro de gasolina, Wagner. Olha aí que bacana, o espaço aqui para você guardar o capacete, fazer as compras aí, guardar outras coisinhas. Só que é o seguinte, 40 km com litro é muita autonomia, Augusto. Que beleza. Economia no combustível e para comprar também. Muita economia. Uma condição exclusiva para ela, 11,990. Endereço daquilo. Rua 23 de Maio, número 740, no Vianelo, aqui em Jundiaí. Zero operadora 11. 4, 5, 2, 1, 3, 1, 9, 9. Desde 1980, meu, vem aproveitar a Vila Mota em Jundiaí. Agora uma rápida paradinha nas ofertas, porque eu tenho um recado para você, empresário de toda a região. Você também pode anunciar a sua loja com a gente, com ótimo custo-benefício. É só você ligar no nosso telefone que está aparecendo aí no vídeo, ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Você vai ver que é possível anunciar na TV, por muito menos do que você imagina. Agora você continua com as ofertas. N.O. Motors, agora também no canal 25. Está aqui, equipe Silva Ramos Acessórios. Quer comprar acessório barato para o seu carro? Vem para cá, em Várzea Paulista. Abraço, meu amigo. Onde está o Pedro? O Pedro está aqui em Várzea Paulista, Rua Sorocaba 299. Onde está o Pedro? Em Várzea Paulista. Onde está o Pedro? A Silva Ramos. Onde está o Pedro? Em Várzea Paulista. Onde está o Pedro? A Silva Ramos. O endereço é Rua Sorocaba 299. O telefone é 4606-0101. Onde está o Pedro? A Silva Ramos. Gente, vocês têm que entender que o Pedro não está mais junto de aí. O Pedro está em Várzea Paulista, perto da Mimo, perto do Giga. Onde está o Pedro? Em Várzea Paulista. Fala para o povo, onde está o Pedro? Está em Várzea Paulista. Onde está o Pedro? A Silva Ramos. Lelão, Lelão. Lelão, Lelão, Lelão. Isso aqui, epa, 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 epa. Gente boa demais. Lelão, tudo bem, Lelão? Tudo bem. Onde está o Pedro? Na Silva Ramos. Opa, epa, 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 epa. Lelão, olha lá aí. Onde está o Pedro? Em Várzea Paulista. Tá a mão, minha filha. 4h18. Onde está o Pedro? Em Várzea Paulista. E o endereço é? Rua Sorocaba, número 299. E o telefone é 46? 060101. Então vem você também para? Silva Ramos. A loja? Que ama você. Onde está o Pedro? Em Várzea Paulista. Vem para a Silva Ramos você também. Vem, vem. A loja que ama você. Estou aqui te aguardando para tomar um café. Vem tomar um café com nós. Vem. Dinis Multimarcas, em Jundiaí, novos e seminovos. Quer ir para lá, né, Virgílio? Vai, mostra essa maravilha. Mercedes Conversível. Meu, demais esse carro. Vem conferir de perto. Fechando o negócio. Falou que viu no programa. Tanque cheio. Você vai levar tanque cheio. Passeando pela loja aí, vai entrar na imagem? Fiat Toro Freedom Automática 6 Marchas Flex 1.8 ano 2017. R$ 77.900. Honda Fit Twist 1.5 Automático Flex ano 2013. R$ 43.900. BMW X1 S-Drive. Única dona. Está conservada. Essa BMW está linda. Ano 2012. R$ 66.900. Vamos falar agora de um carrão Jetta da Volkswagen Comfort Line 2.0 Flex completão. Mais teto. Ano 2015. R$ 64.900. Claro que aqui tem financiamento. Estou dando preço à vista. Lembrando, fechou o negócio. Falou que viu no programa. Leva tanque cheio. Toyota RAV4 4x4 2.5 top de linha com teto. Ano 2015. R$ 105.900. Apenas 37.800 quilômetros. Está zerada. A RAV vem buscar. Eu fecho falando do Jeep Compass Longitude 4x4. Turbo Diesel. 2017. Carrão, hein? R$ 123.900. Detalhe. Único dono também. Rua Itália. Número 200. Jardim Sica. Zero operadora 11. 4526. 362001. WhatsApp está no vídeo aí para você. Só tem filé aqui, meu. Carro que é o único dono. Carro completão. Carro lindo para você vir buscar. Diniz Multimarcas. JDA Veículos. Zero quilômetro você vai encontrar aqui. Tem seminovos. Eu vou te mostrar. Chegou na imagem para você. C3. Tendência. Bonito o carro 2014. Única dona. Olha aí o para-brisa panorâmico. Que bonito, hein? Dá uma visão legal para viajar à noite na estrada. Vem ver esse carro de perto. Baixo quilometragem. Preço. R$ 33.900. Oferta especial da semana. Chegando outro carro agora que é o C4. Esse é o lounge. Maiorzão para a família. Ano 2015. Completão. Ótimo estado o carro. Preço à vista. R$ 51.900. Agora a gente vai falar da Mitsubishi. Olha aí que bonita. ASX ano 2013. 4x2 automática. Único dono, hein? Esse carro aí. R$ 70.000. R$ 58.900. Tem uma fazenda, uma chacra. Está precisando de uma picape bacana. Hilux SRV dupla. Cabine dupla ano 2010. Diesel automática. Preço. R$ 83.900. O endereço daqui. Avenida São Paulo. R$ 450. Vila Arens. em Jundiaí. 0 operadora 11 para você que é de fora. Telefone 4817-0056. Tem o WhatsApp também. Anota aí. 9477-58136. Anotou? 9477-58136. Em Jundiaí tem JDA Veículos. Você está vendo na loja aí? São várias opções. Passei pela sua vista. mas tem financiamento com taxas pequenas para você comprar o seu carro e sair passeando por aí. JDA Veículos. Mais uma estreia aqui no N1 Motors. Boteiro Veículos na cidade de Jundiaí. Acesse o site já. Boteiroveículos.com.br Ofertas como essa que eu vou te mostrar. Mitsubishi ASX. Linda. Linda. Olha só. Modelo 2013. Como está conservada essa SX. 4x4. Completaça. Que preço bacana aqui. 62.900. Seu carro pode fazer parte da negociação. Eles não querem perder negócio. Vem bater um papo. Vamos falar da Duster agora? Carrão também. Carrão da Renault. Duster. Esse modelo aí. O ano dele. É o 2016. Você vai ter nela. Tudo e mais um pouco. É uma Duster completona. 1.6 Expression. Preço. R$48.500. WhatsApp. Anota aí. Já manda a sua mensagem. 11. 947-840-229. Botelhoveículos.com.br Vai no Palio ali. Para mim que está bonito. Quero falar dele. Palio 1.0 Atractive. Modelo 2013. Direção hidráulica. Você vai ter. Limpador e desbaçador traseiro. Vidro elétrico. Trava elétrica. Alarme. R$26.900. É aquele preço que cabe no seu bolso. Mais um carro econômico. 1.0 Way completão. Modelo 2015. R$31.900. Fechar falando da Saveiro aí. Que está bonita. Utilitário. Para trabalhar e para passear. Saveiro Cross MSI. 120 cavalos. Modelo 2015. R$46.900. Completona. Avenida Fernando Arens. 627 Vila Arens. Em Jundiaí. Tem Botelhoveículos. Olá pessoal. Luiz da RVESP. Estamos aqui no 7º Congresso Fenalto. E eu estou aqui com o Gustavo. O maior especialista do Brasil em consulta automotivo. E ele vai falar para nós. Vai dar umas dicas. E a importância da consulta no ato da compra do veículo. Gustavo, por que é importante a gente ter a consulta do automóvel no ato da compra? Boa tarde Luiz. Obrigado pela pergunta. Na verdade é importante pela questão da procedência do veículo. A verificação de toda a sinistralidade no ato da comercialização. Tanto na entrada do veículo quando o cliente leva até a loja o seu veículo. Na intenção de adquirir um semi novo ou um zero quilômetro. Quanto na revenda. A própria loja vendendo para o seu cliente. Então a consulta ela contribui com essa procedência. Ela acaba trazendo todos os históricos daquele veículo desde zero quilômetro. Suas passagens. Se houve algum sinistro. Se teve algum leilão. Ou algo do tipo. Alguma restrição judicial. Roubo e furto. Contribuindo aí para a tomada de decisão. E o melhor fechamento do negócio. Gustavo. E me fala uma coisa. As lojas podem ter o sistema da Unisolution. Para fazer essas consultas? Sim. Nós trabalhamos na verdade no Brasil inteiro com as informações. Já atendendo grandes grupos e grandes clientes. Basta entrar em contato com o nosso canal de atendimento. E nós temos produtos específicos personalizados para cada tipo de cliente. Seja na consulta veicular. Na realização da vistoria. Ou qualquer outro item que envolva aí essa negociação do veículo. Uma solução bem completa. Obrigado Gustavo. Direto aqui do sétimo congresso com a Unisolution. Estreando a N1 Motors aqui. Eurocar Multimarcas em Jundiaí. Que Duster bonita. Ano 2013. Ela tem muitos acessórios. Tanto por fora quanto por dentro. Sério meu. Que carro bonito. Você tem que viver de perto. Kit multimídia. Tem tudo e mais um pouco. Como eu costumo dizer para você. Olha só a roda de liga leve. A Duster é ano 2013 e completaça. Preço. R$ 42.900. O preço aqui é bom. Acesse o site. EurocarJundiaí.com.br Para no Onix aí meu. Onix 2018. Único dono. Completão. Baixa quilometragem. Apenas 26 mil km. Olha só que beleza. Tem kit multimídia. R$ 38.900. Claro. Aqui também tem financiamento. Seu carro pode valer como parte na negociação. Vem trocar uma ideia que eu acho que você vai fechar. Acho não. Eu tenho certeza que você vai fechar um ótimo negócio. Para aí. Esse aí é o Voyage. Está lindo. 2013. Completo. É o top. Comfortline 1.6. Tem controle de som no volante. R$ 33.900. Vamos falar de outro carro? Outro Volkswagen? Então aí. É o Polo. 1.6 2012. Completão. De R$ 33.900. Falou que viu na Nioh Motors. R$ 32.900. Eu fecho falando. Outro carro filé. Fox 2011. Está conservado. Único dono. Prime iMotion. Porque ele é automático. Olha que preço campeão. R$ 29.900. Para ter esse preço campeão. Tem que falar que viu no Nioh Motors. Rua da Várzea. 277. Vila Progresso. Em Jundiaí. Anota o telefone aí. Zero operadora 11. 4805. 6501. É Eurocar Multimarcas. Em Jundiaí. Nioh Motors. Todos os dias aqui no Canal 25 com 4 exibições diárias. Manhã, tarde, noite e madrugada. E você empresário do setor automotivo. Quer anunciar com a gente? Quer assistir a sua loja na TV? É só você entrar em contato com a nossa equipe comercial. No telefone que está aparecendo aí no vídeo. Ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Nioh Motors. Agora também no Canal 25 da NET. Cross Up. Novo polo. Concessionária Liberato Volkswagen aqui em Jundiaí. Meu, vem fazer um test drive. Tudo bom? Edinaldo. Tudo bem? Qual o diferencial do zero quilômetro aqui? Diferencial. Taxa zero. Está para toda a linha. Primeiro pagamento só depois do carnaval. Esses são um dos diferenciais para você sair com zero quilômetro Volkswagen. Vou te mostrar agora semimovos. Bora lá? Bora lá. Veículos revisados com garantia, procedência. E o Edinaldo vai mostrar uma boa negociação para você. Começa com a Spin. Fala dela, Edinaldo. Essa é o Spin 1.8 LT 2013 automática. Cinco lugares para R$ 37,990. Fechou o negócio com você? Falou que viu no Nioh. Ganhou transferência. Olha que beleza. Tiguan? Tiguan 2.0 2011. Completar essa 4x4 R$ 49,990. O preço dele aqui é bom e tem negociação. Fala que viu no Nioh. Para no up aí em 2018. Esse seria um up 1.0 Turbo Cross 2018, completasso também. Completasso e mais um pouco e cheio de detalhes. É bonito o carro. Esse é para R$ 51,990. Passa o endereço daqui. Rua 15 de novembro, número 310, Vila Ares, Jundiaí, São Paulo. Próxima estação de trem. Essa é a referência. Próxima estação de trem. Para no HB20, vamos falar dele. Esse é um HB20, o S1.6, prêmio 2016, automático, para R$ 59,990. O preço é bom. Falou que viu no Nioh, ganha transferência ainda. Olha só que beleza. Passa o endereço. Rua 15 de novembro, número 310, Vila Ares, Jundiaí, São Paulo. Zero operadora 11? 2136-400. Mostramos zero quilômetros e semi-novos aqui na Liberato Concessionária Vux Vario. Super estreia aqui no Nioh Motors. Vila Moto desde 1980, em Jundiaí. Concessionária completíssima, Honda, com vendas de zero quilômetro, semi-novas, oficina especializada, peças originais, a boutique com acessórios. Tudo e mais um pouco você encontra aqui. E o Augusto, se você vier comprar, ele te dá uma aula sobre moto. Hoje a gente fala sobre a SH-150i. Para quem é essa moto, Augusto? Essa moto é para quem está procurando uma moto para o dia a dia, prática e econômica, Wagner. Conta dela. Vamos lá, algumas características bem interessantes. Ela tem a roda de aro 16, freios ABS, ela tem a Smart Kick, a chave inteligente, só com sensor. Então a pessoa, mesmo com a chave na mochila, não precisa ficar colocando a chave no seletor. Se você é aquela pessoa que perde a chave, não vai perder mais a chave. Não vai ter mais esse problema. Olha, esses são alguns detalhes. Tem muito mais para você conhecer pessoalmente. Fala a condição de pagamento. 12,990, que é uma condição exclusiva. Bacana, para uma moto linda, né? Isso. 12,990 e se falar que viu no NO, ganha o documento. Não esquece, fala que viu no NO Motos. Outra moto dessa linha, da linha Scooter, é a PCX. PCX, 150 cilindradas, também prática, econômica e automática. Essa é uma moto que faz 40 km com 1 litro de gasolina, Wagner. Olha aí que bacana, o espaço aqui para você guardar o capacete, fazer as compras aí, guardar outras coisinhas. Só que é o seguinte, 40 km com 1 litro é muita autonomia, Augusto. Que beleza. Economia no combustível e para comprar também. Muita economia. Uma condição exclusiva para ela, 11,990. Endereço daqui. Rua 23 de maio, número 740, no Vianello, aqui em Jundiaí. 0, operadora 11. 4, 5, 2, 1, 3, 1, 9, 9. Desde 1980, meu, vem aproveitar a Vila Moto em Jundiaí. Agora uma rápida paradinha nas ofertas, porque eu tenho um recado para você, empresário de toda a região. Você também pode anunciar a sua loja com a gente, com ótimo custo-benefício. É só você ligar no nosso telefone que está aparecendo aí no vídeo, ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Você vai ver que é possível anunciar na TV, por muito menos do que você imagina. Agora você continua com as ofertas. N.O.Motors, agora também no canal 25. Diniz Multimarcas, em Jundiaí, novos e seminovos. Quer ir para lá, né, Virgílio? Vai, mostra essa maravilha. Mercedes conversível. Meu, demais esse carro. Vem conferir de perto. Fechando o negócio, falou que viu no programa. Tanque cheio, você vai levar tanque cheio. Passeando pela loja aí, vai entrar na imagem? Fiat Toro Freedom, automática, 6 marchas, flex, 1.8, ano 2017. R$ 77.900,00. Honda Fit Twist, 1.5, automático, flex, ano 2013. R$ 43.900,00. BMW X1 S-Drive, única dona, está conservada. Essa BMW está linda, ano 2012. R$ 66.900,00. Vamos falar agora de um carrão, Jetta, da Volkswagen, Comfortline, 2.0, flex, completão, mais teto, ano 2015. R$ 64.900,00. Claro que aqui tem financiamento, estou dando o preço à vista. Lembrando, fechou o negócio, falou que viu no programa. Leva tanque cheio. Toyota, RAV4, 4x4, 2.5, top de linha, com teto, ano 2015. R$ 105.900,00, apenas R$ 37.800,00, está zerada, RAV, vem buscar. Eu fecho falando do Jeep, compasso, longitude, 4x4, turbo diesel, 2017, carrão, hein? R$ 123.900,00, detalhe. Único dono também, Rua Itália, número 200, Jardim Sica, 0 operadora 11, 4526-2001. O WhatsApp está no vídeo aí para você, só tem filé aqui, meu carro, que é o único dono, carro completão, carro lindo para você vir buscar, Diniz Multimarcas. JDA, veículos, zero quilômetro você vai encontrar aqui, tem seminovos, eu vou te mostrar, chegou na imagem para você, C3, tendência. Bonito o carro 2014, única dona, olha aí o para-brisa panorâmico, que bonito, hein? Dá uma visão legal para viajar à noite, na estrada, vem ver esse carro de perto, baixo quilometragem, preço R$ 33.900,00, oferta especial da semana. Chegando outro carro agora, que é o C4, esse é o Lounge, maiorzão, para família, ano 2015, completão, ótimo estado o carro, preço à vista, R$ 51.900,00. Agora a gente vai falar da Mitsubishi, olha aí que bonita, a SX, ano 2013, 4x2, automática, único dono, hein? Esse carro aí, R$ 70.000,00, R$ 58.900,00, tem uma fazenda, uma chacra, está precisando de uma picape bacana, Hilux SRV dupla, cabine dupla, ano 2010, diesel automática, preço R$ 83.900,00. O endereço daqui, Avenida São Paulo, 450, Vila Arens, em Jundiaí, 0 operadora 11, para você que é de fora, telefone 4817 0056. Tem um WhatsApp também, anota aí, 947758 136, anotou? 947758 136. Em Jundiaí, tem JDA Veículos, você está vendo na loja aí, são várias opções, passei pela sua vista, mas tem financiamento, com taxas pequenas, para você comprar o seu carro e sair passeando por aí, JDA Veículos. Mais uma estreia aqui no N1 Motors, Botelho Veículos, na cidade de Jundiaí, acesse o site já, botelhoveículos.com.br, ofertas como essa que eu vou te mostrar, Mitsubishi ASX, linda, linda. Olha só, modelo 2013, como está conservada essa ASX, 4x4, completaça, que preço bacana aqui, R$ 62.900,00, seu carro pode fazer parte da negociação, eles não querem perder negócio, vem bater um papo. Vamos falar da Duster agora? Carrão também, carrão da Renault, Duster, esse modelo aí, o ano dele, é o 2016, você vai ter nela, tudo e mais um pouco, é uma Duster completona, 1.6 Expression. Preço, R$ 48.500,00, WhatsApp, anota aí, já manda a sua mensagem, 11-947-840-229, botelhoveículos.com.br, vai no Palio ali, para mim que está bonito, quero falar dele. Palio 1.0 Atractive, modelo 2013, direção hidráulica, você vai ter limpador e desbaçador traseiro, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, R$ 26.900,00, é aquele preço que cabe no seu bolso. Mais um carro econômico, 1.0 Way, completão, modelo 2015, R$ 31.900,00, fechar falando da Saveiro aí, que está bonita, utilitário, para trabalhar e para passear. Saveiro Cross MSI, 120 cavalos, modelo 2015, R$ 46.900,00, completona. Avenida Fernando Arens, 627 Vila Arens, em Jundiaí, tem botelho e veículos. Estreando a N1 Motors aqui, Eurocar Multimarcas, em Jundiaí, que Duster bonita, ano 2013, ela tem muitos acessórios, tanto por fora quanto por dentro. Sério, meu, que carro bonito, você tem que viver de perto, kit multimídia, tem tudo e mais um pouco, como eu costumo dizer para você. Olha só a roda de liga leve, a Duster é ano 2013, completaça, tá? Preço, R$ 42.900,00, o preço aqui é bom, acesse o site, eurocarjundiaí.com.br. Para no Onix aí, meu, Onix 2018, único dono, completão, baixa quilometragem, apenas R$ 26.000,00, olha só que beleza, tem kit multimídia, R$ 38.900,00, claro, aqui também tem financiamento, seu carro pode valer como parte na negociação, vem trocar uma ideia que eu acho que você vai fechar, acho não, eu tenho certeza que você vai fechar um ótimo negócio, para aí, esse aí é o Voyage, tá lindo, 2013, completo, é o top, Comfortline 1.6, tem controle de som no volante, R$ 33.900,00, vamos falar de outro carro? Outro Volkswagen? Então aí, é o Polo, 1.6, 2012, completão, de R$ 33.900,00, falou que viu no annual Motors, R$ 32.900,00, eu fecho falando, outro carro filé, Fox 2011, tá conservado, único dono, Prime iMotion, porque ele é automático, olha que preço campeão, R$ 29.900,00, para ter esse preço campeão, tem que falar que viu no annual Motors, Rua da Várzea 277, Vila Progresso, em Jundiaí, anota o telefone aí, 0-11-4805-6501, é Eurocar Multimarcas, em Jundiaí. annual Motors, todos os dias, aqui no Canal 25, com quatro exibições diárias, manhã, tarde, noite e madrugada, e você, empresário do setor automotivo, quer anunciar com a gente, quer assistir a sua loja na TV, é só você entrar em contato com a nossa equipe comercial, no telefone, que está aparecendo aí no vídeo, ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, e no Motors, agora também no Canal 25 da NET.